Rapaz, e a Flor que desmaçou, hein? A Flor falou que não tinha aquela... Naquela hora que a Gisele tava falando do voto dela, né? A Gisele, ela falou que... Aquele momento que ela tava falando do... Pra ficar na casa, ela gesticulou o braço como se não tivesse nada no braço. A Flor comentou com a Vanessa e falou desse jeito. Olha, se uma pessoa tivesse sentindo dor, de verdade, ela estaria com a mão... Dizendo, ai, tá doendo minha mão, ai, não sei o que, meu braço tá doendo. Desculpa, gente, eu tô gesticulando aqui, mas meu braço tá doendo. E também teve uma cena da Gisele pegando uma lata de leite condensado e tirando... Forçando a mão ali, né? Então a Flor fala ali que ela tá inventando, tá fazendo VT. A Gisele falou, se você também faz VT, que você fica falando com sua irmã, você faz VT aqui também. Ai a Flora falou, ah, Gisele, pra cima de mim não. Pra VT, pra cima de mim não. Então eu acho assim, que a Gisele tá se fazendo que o braço tá doendo. Tá se aproveitando dessa... Desse braço dela que deslocou aí, né? Que o braço dela realmente deslocou. Mas não inchou. E não é pra tanto, né? Não é pra tanto que a Gisele tá se fazendo que tá com o braço. Parece que ela quebrou o braço. Parece que ela quebrou o braço. E quando a Flor desmascara, ela fala que até a Adriana Galisteu falou que ela tava apta pra fazer a prova. Ela ficou toda sem graça. Aí a Flor falou pra ela assim ainda. Se você tivesse com o braço doendo, você não teria gesticulado da maneira que você gesticulou. A Gisele foi pra cima dela e chama a Flor de fofoqueira. Sua fofoqueira, você é muito fofoqueira. Você é muito levitraz. Gente, tá na cara, tá na cara que Gisele tá fazendo isso. Porque ela tá na roça. Tá na cara que ela tá dando um coitadismo. Não tô aqui defendendo ou sendo contra Gisele. Mas tá feio já, tá feio. Tá nítido, nítido que Gisele não tá com o braço zoado. Ela tá se fazendo de vítima porque ela tá na roça e ela quer ficar. É tanto que nas enquetes ela tá de arrasta pra cima, gente. A Gisele tá de arrasta pra cima. Tá saindo do reality. Por conta dessa fake news que ela própria colocou sobre ela. Porque o braço dela não tá doendo. Isso aí não é... Se tivesse doendo, ela não fazia o que ela tá fazendo. Ela tá se fazendo com o braço que tá doendo. Pra quê? Pra que as pessoas tenham pena dela. E daí não coloquem ela na roça. Mas é nítido. É nítido que esse braço dela não tá doendo, gente. E se o braço de uma pessoa tá doendo, a pessoa faz aquele... Olha, gente, não sei o quê. Deixou aqui no reality movimentando o braço desse jeito. Mano, naquela hora que eu olhei, eu falei, oxe, o braço dela ficou bom. Foi do nada. Na hora que ela tava pedindo pra pessoa não votar, pra votar nela, né? Na hora que ela tava pedindo voto. Ué, o braço dela ficou bom do nada ali, na hora. Então, nitidamente, que a Gisele está se fazendo de coitadinha. Eu acho. É a minha opinião. Eu quero ver a opinião de vocês. Vocês concordam que ela tá se fazendo de coitadinha? Então deixa nos comentários se você acha que ela tá se fazendo de coitada. Então deixa aquele like pra me ajudar aí no conteúdo.